Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal e agora nós vamos fazer uma visitação aqui na Casa da Ribeira, aqui de Viseu que é uma casa que foi construída a princípio como habitação e cultivo de lavoura por isso ela foi construída na lateral desse rio aqui, que é o Rio Pavia que era utilizado então para irrigação dessa lavoura e hoje ela é um patrimônio aqui da cidade e é utilizada então para fazer mostra de algumas exposições e agora está tendo então uma exposição de lenços para mostrar aí o costume das mulheres da região então nós vamos fazer então a visitação na Casa da Ribeira e conhecer essa exposição, essa mostra de lenço que está tendo lá bora lá comigo conhecer a Casa da Ribeira aqui em Viseu? Música 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 Olha que interessante, essa aqui é um teatro que eu quero ver e então arrimo as linhas para formar aqueles tecidos que nós temos ali naquelas, naquele trabalho artesanal hoje já não é mais feito assim, mas antigamente era usado esse tipo de teatro aqui então para fazer esses tapetes, essas colchas com esses filhos Música 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 Olha gente que interessante, esse aqui é um elevador para acessibilidade, quem tem mobilidade, mobilidade reduzida é reduzida é reduzida é reduzida, essa cadeira que ela é utilizada então para subir essa escada aqui bem interessante essa cadeira que é a primeira vez que eu vejo uma, ela sobe por esse trilho aqui, olha ela sobe para o andar superior, então é para acessibilidade né, pessoa que tem aí a mobilidade reduzida utiliza então esta cadeira aqui para poder fazer aí a visitação então na casa da ribeira Música 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 Chega de artesanato gente, visitar aqui a casa da ribeira é um prato cheio, viu porque são fantásticos aqui, esses artesanatos, essas mostras que estão tendo aqui então na casa da ribeira Música 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 Para fazer a moldagem desses vasos de barro, era colocado então ali em cima o barro e aqui era virada essa roca, uma espécie de uma roca que era virada para fazer então a moldagem desses vasos, dessas estruturas de barro como é feito esses artesanatos. Também é uma peça como era usada antigamente. Olha, mais uma roda utilizada também, aqui era girava, olha, tá vendo? Fazia essa movimentação aqui e ele ia moldando então aqui em cima o barro que era colocado para fazer então ali o seu artesanato. Música 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 Bom gente, então olha, aqui no final da exposição tem alguns lenços aqui que você pode então colocar, né? Música 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 Mas eu coloquei aqui só pra dar um diferencial aí no final do vlog E também estar marcando a minha passagem aqui então Nessa exposição do lenço aqui na Casa da Ribeira Espero que vocês tenham gostado aí do vlog Se você gostou não esquece então de deixar o seu like aqui pra fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu te aguardo aqui em mais um vlog, um bate-papo, um passeio, uma viagem aqui em Portugal Um grande abraço aqui de Viseu, aqui da Casa da Ribeira com a exposição de lenços Até o próximo vídeo, tchau!